Nós somos do agro, somos da terra, somos o suporte no campo, na pesquisa, na produção, em todas as etapas do processo. Fazemos parte da engrenagem que se move para alimentar o mundo. Somos um povo que ama a terra e tudo que ela produz. Trabalhamos com respeito ao meio ambiente, às pessoas e juntos para um mundo mais sustentável. Semeamos o futuro pensando nas próximas gerações. Somos Thiago, Ricardo, Marco Palocci, Evandro, Rafaela, Gabriele, Norivaldo, Leandro, Sabrina, Nayara, Brescia, Luiz Felipe, Marcelo. Somos com muito orgulho engenheiros agrônomos. Somos todos KWS e juntos somos a força que move o ar. E aí Obrigado.